Beleza? Isso, tô indo pra casa dormir, velho Só chuva, velho Não deu praia, não consigo beber uma cerveja É, esse nariz vermelho foi da chuva Ai, mentira, mulher É aqui É o seguinte, velho É o seguinte É aqui, velho Gira a lock, velho Ó o DJ, vai DJ É aqui, é o gira a lock, velho Tá namorado, é pelo mal da vida dos outros E pra lá pagar, essa mulherada tá rendividada Vem pra cá, cabitinho Vem fazer de novo amanhã Um churroquinho pra praia Ele tá em Sarasota, né? Que triste Amanhã tamo junto Eu e você, né? Não gostava Não gostava não, pelo amor de Deus Gosta de churrasco, gosto de cervejinha De rango, de geladinha Peraí, peraí A geladeira aqui do lado de fora Rapaz, o que que é isso? Ouro ficou verde? Tá cheio de ouro aqui dentro Cheio de esmeralda Cheio de esmeralda Muito de esmeralda Valeu, brother Valeu, valeu, Gustavo